Olá seguidores do canal Brasil Feliz Bom gente, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Brasil Feliz Desta feita, não gostaríamos de trazer um vídeo como esse que eu estou trazendo nesse momento Para mim está sendo muito difícil O domingo hoje amanheceu muito triste para mim Hoje eu estou perdendo um pai, um amigo Mas nesse momento eu quero Trazer aí ao conhecimento de vocês, seguidores do canal Era programado para a gente estar revelando ele De que ele vinha se fazer uma visita Acabou de chegar aqui a mensagem Lá de Londrina, no Paraná Onde o guerreiro, meu pai Eu chamava ele de meu pai E vai ficar gravado na minha memória Porque O que ele fez por mim Nem meu próprio pai faria Meu pai já é falecido Meu pai biológico Já é falecido Mas o que Seu Sérgio Fez comigo Nem meu pai biológico Fazia Hoje eu recebi A notícia que Ele faleceu Seu Sérgio foi quem me presenteou Gente, com esse carro E sempre Seu Sérgio estava me mandando uma ajuda Sempre de vez em quando Ele ligava para mim Sempre o seu Sérgio ligava para mim E depositava um valor E dizia assim Olha aí, meu filho É para você E sua esposa E seu filho Comer Comer um frango Saia com sua esposa E vai comer um frango assado Entendeu? E hoje pela manhã Eu recebi essa mensagem Que ele Partiu para a eternidade Partiu para a eternidade E a gente não se conheceu Pessoalmente A gente só se conheceu Por telefone E foi ele quem Me presenteou Com esse carro E muitas vidas Muitas vidas foram abençoadas Entendeu? Através Desse carro A qual ele me deu Muitas vidas foram salvas Muitas vidas foram socorridas Através desse carro Eu não tinha onde levar As cestas básicas Para o pessoal Eu não tinha nenhum transporte Não tinha nenhuma bicicleta E ele viu a minha luta E me presenteou com esse carro E eu queria deixar Esse vídeo gravado Em homenagem a ele Sei que nesse momento Ele não pode mais Ver nada Mas a família Vai estar vendo lá E Seu Sérgio O senhor O senhor foi fundamental Aqui no canal Brasil Feliz Hoje Muitas vidas estão sendo ajudadas Através do senhor Então o senhor foi Mas deixou uma semente Plantada Deixou uma semente Plantada aqui Onde muitas vidas Estão sendo ajudadas Ajudadas Essa semana mesmo Vidas foram para o hospital Através desse transporte Então desde já Eu deixo aqui As minhas condolências Aos familiares Seu Sérgio A sua esposa Era Um projeto nosso Da gente Está revelando Quem era Que tinha dado O carro para mim Pessoalmente Ele vinha aqui A gente estava conversando Para que Um final de semana Ele pudesse chegar Até aqui Mas infelizmente Não foi possível Hoje eu soube Que Infelizmente Seu Sérgio Partiu para a eternidade Mas nós sabemos Que esse é o caminho De todos nós Um dia Teremos que Partir Né E Todos nós temos A passagem comprada Não adianta Querer Adiantar Porque É É Todos nós temos Né O dia certo Para a gente partir Então Nesse momento É Fica aqui Os meus sentimentos A todos os familiares Essa é a pequena Homenagem Que nós deixamos Para a família Seu Sérgio Obrigado Seu Sérgio Obrigado Minha mãe Que Deus abençoe A vida da senhora É difícil Mas Deus Achou melhor O levar Para si Forte abraço Gente É Coisa que A gente fica sem palavras Ajudou muito Casa de Lucrécia Casa de Lucrécia Ele ajudou 60% Na Casa de Lucrécia Canal Nordeste é Vida Também Ele ajudou Lá Canal Nordeste é Vida E várias Outras famílias Também A qual ele ajudou Mas nunca pediu Para mencionar O nome dele Ele dizia Somente assim Eu não posso Viver Uma vida boa Enquanto tem Irmão meus Padecendo Eu nunca esqueço Dessa mensagem A qual ele falou Então gente Fica aí Esse vídeo De homenagem Ao Paisão Sérgio Forte abraço Deus abençoe E Até um logo Meu pai Porque sabemos Que um dia Nos encontraremos Nós temos A convicção De um dia Nos encontrarmos Em Cristo Jesus Um forte abraço A todos vocês Que vieram Até o final Desse vídeo Obrigado pelo carinho Obrigado pelo apoio E obrigado também Por vocês fazerem parte Da alegria Da felicidade Do canal Brasil Feliz Mas que nesse momento Orem pela família Do Paisão Sérgio Muito obrigado Deus abençoe Do Paisão Sérgio 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 Do Paisão Sérgio